José Manuel Lopes, o Flaco Lopes é o novo centroavante do Palmeiras. E se tem reforço no Verdão, tem análise aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou te contar de uma maneira simples e objetiva todos os detalhes que você precisa saber sobre o nosso novo Camisa 9. Como ele joga, características, pontos fortes e fracos e, claro, mais importante, como ele encaixa no Palmeiras de Abel Ferreira. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdeão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo para falar de mais uma contratação. Sim, recentemente teve vídeo sobre o Merentiel. Agora tem mais um 9 chegando. O José Manuel Lopes, o Flaco Lopes. Vocês sabem, sempre que tem reforço no Palmeiras, tem vídeo aqui no canal falando todos os detalhes sobre o jogador. Tem até playlist aqui no canal falando sobre todos os outros reforços que chegaram. Se você quiser conferir depois, se você está chegando por agora. Inclusive, eu te peço para se inscrever aqui porque tem análise de reforço, análise individual, análise coletiva do Palmeiras, análise de adversários do Palmeiras, de pontos fracos dos nossos adversários. Então, se você é novo por aqui, por favor, inscreva-se. Estamos quase batendo 50 mil. Tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. E, claro, se você já é da casa, já chega dando o seu likezinho para esse vídeo chegar a cada vez mais palmeirense, certo? E a gente já vai para a análise, mas fica até o final que eu tenho uma novidade muito bacana para todos vocês. Então, vamos lá. Sem enrolações. O José Lopes, um centroavante de 21 anos, que tem 1,88. Então, ele é um cara bem alto, mas ele não é um cara pesadão. Aquele cara que só fica usando a força física para a altura dele, eu diria que ele é até um cara bem leve. Para a gente começar a analisar o jogador, o posicionamento e a função que ele tinha no Lanús para entender o encaixe dele no Palmeiras, tem uma informação muito importante desde já. Lá no Lanús, ele jogava em uma dupla de ataque. E por jogar em uma dupla de ataque, ele não era aquele 9 paradão, aquele 9 que ficava só na área. Ele tinha muita mobilidade. Se liga. Então, vejam só. Por que é importante falar tudo isso? Porque essa dupla de ataque que jogava junto com ele, esse outro atacante, é um 9 mais 9 centroavante. Aquele centroavantão clássico, aquele 9 pesado. Inclusive, é um jogador de mais de 40 anos lá no Lanús. Então, mesmo tendo quase 1,90, o José Lopes tinha essa mobilidade. Era o cara mais leve da dupla de ataque. Então, ele recuava, criava linha de passe por jogadores do time e ajudava nessa construção. Mas sempre sem segurar muito a bola. Então, vejam como o da dupla, ele era o cara que recuava um pouco mais, participava, mas soltando a bola muito rápido. Então, ele é um cara que pode recuar no Palmeiras, mas ele não vai ser recuar para ser aquele camisa 10 que vai prender a bola e tudo mais. Não, é um cara de jogar rápido. Então, vejam só, mais uma vez, a dupla de ataque. O outro 9, o outro centroavante, sempre mais próximo da linha do zagueiro, certo? Correndo mais para frente, o Lopes segurando um pouco mais, buscando esse espaço nas costas dos volantes para criar uma linha de passe. Mas sempre resolvendo com um toque. Então, ele não prende muito a bola, ele dá o apoio, ele dá a linha de passe, resolve ali e já volta para a dupla de ataque, já volta ali para a referência. Então, ele não é um meia, ele é um centroavante que nessa função no Lanús, ele podia ter uma mobilidade para ajudar o time a construir. Esse lance mostra bem isso, mais uma vez. Vejam só como a bola vai chegando do lado direito e ele que está ali centralizado junto com o outro centroavante vai aproximando para poder criar a linha de passe. Mas olha só, ele gira sem nem encostar na bola e já dá prosseguimento à jogada, certo? Então, um cara de poucos toques. Pelo lado, a mesma coisa. Então, ele era o centroavante ali pelo lado direito. Quando a bola chegava do lado direito, ele saía da referência, criava a linha de passe, dava o apoio para o jogador para ajudar o time a tocar a bola, para ajudar o time a construir. Então, a bola chegava ali do lado direito, ele criava a linha de passe e recebia essa bola. Mas, mais uma vez, domina girando, não segura muito a bola. Vejam só esse lance que interessante. Mesma coisa pelo lado, né? O time construindo pela direita. Vejam como o centroavante já está lá na área, certo? Para esperar um cruzamento, para esperar o prosseguimento da jogada e tudo mais. E o Lopes opta por achar aquele espaço livre ali, mais próximo do jogador que está com a bola, para poder criar essa linha de passe, para poder dar essa opção para o time seguir construindo, certo? Ele acha esse espaço livre ali no meio da área. E esse domínio dele girando é sempre muito forte. Então, olha só, ele domina já preparando para poder finalizar. Então, é um cara que não enrola muito, gosta de resolver essas coisas rápido quando ele está ali participando dessa construção ou já numa zona de finalização. E sempre com esse domínio já girando o corpo. O único caso em que ele, de fato, vai poder conduzir a bola, vai carregar a bola, é quando tiver muito espaço para conduzir, como é nessa jogada aí, por exemplo. E aí eu tenho que colocar um ponto aqui também, que as defesas na Argentina saiam muito mais, esse espaço muito livre, do que saem aqui no Brasil, né? Não falando que as defesas aqui dos times no Brasil sejam uma maravilha, mas são defesas mais organizadas do que no futebol argentino. Então, às vezes, surgia esse grande espaço para ele conduzir. E aí, sim, ele conduz e bate de perna esquerda cruzado para marcar. E aí a gente já começa a entender um pouco mais as características dele, de ser, de fato, um camisa nova. Ele é um centroavante, tá? Ele não é um ponto ou nada. Ele é, sim, um atacante, um centroavante. Mas que no Lanús tinha essa função de segundo atacante, de um cara que volta um pouco mais, mesmo tendo toda essa altura. Mas sem ser um cara que segura muito a bola, sempre só criando a linha de passe para dar esse apoio, para fazer um pivô, certo? Então, às vezes, o jogador tocava e ele devolvia ali no espaço à frente, sempre fazendo esse tipo de jogada. Mas eu ainda não falei do ponto mais forte dele, que é a bola aérea, o cabeceio. E eu começo com um dado. Em 2022, o Lopes está com 48% de aproveitamento nos duelos aéreos, certo? Ou seja, ganhou quase metade aí dos duelos aéreos que ele disputou. E para vocês terem uma noção do que significa esse número, vou trazer um comparativo com outros centroavantes do futebol brasileiro. O Caleri, por exemplo, do São Paulo, que é esse 9 mais fixo, né? Esse 9 de área, tem um aproveitamento de 46% nos duelos aéreos. Então, próximo do Lopes, mas um pouco abaixo. O Hulk, para pegar outro exemplo, que não é esse 9 característico, né? Esse 9 fixo, mas joga ali centralizado no ataque do Galo, tem um aproveitamento de 38%. Então, bastante abaixo. Mas é mais interessante ainda a gente comparar com os atacantes do próprio Palmeiras. O Rony, que não é um centroavante de característica, né? Ele tem que jogar ali quando precisa, e precisa muitas vezes, tem um aproveitamento de 24%. Então, olha como abaixa ainda mais. E o Navarro, que já é um centroavante um pouco mais característico, tem um aproveitamento de 29% nesse campeonato brasileiro. Então, olha como todos muito abaixo do Lopes. E se você ficou curioso com o Merentiel, que é o outro atacante que está chegando no Palmeiras, nesse campeonato argentino de 2022, ele tem um aproveitamento de 21% nos duelos aéreos. Então, vejam só como todos, bem abaixo aí do Lopes, com 48%. Mas, claro, você que já viu lances do jogador aí no YouTube, já viu até a altura dele, né? Que é um I-88, você já entendeu que ele é um cara que tem um bom cabeceio, que tem uma boa jogada aérea. Você já viu, pessoal, muita gente falando por aí. Mas tem um detalhe muito importante que eu preciso abordar nesse vídeo aqui, talvez você não tenha visto por aí, que é a maneira com que ele cabeceia. E, principalmente, a maneira com que ele se posiciona, com que ele se movimenta dentro da área. Porque a ideia do José Lopes para finalizar esse tipo de jogada não é simplesmente disputar a bola com o zagueiro, é chegar atacando a bola, chegar de trás, chegar em movimento para poder ter essa vantagem em relação ao zagueiro. Eu te explico. Então, vejam só que interessante. A bola vai chegar do lado, vai poder ser criada uma situação de cruzamento e vejam só como. O outro, camisa 9, ele se posiciona um pouco mais à frente, próximo dos zagueiros, e o Lopes, ele opta por se posicionar um pouquinho mais atrás, certo? Não na mesma linha do outro centroavante. E por que isso? Porque quando surge a oportunidade do cruzamento, vejam só, o jogador abriu para cruzar, ele já está pronto para atacar o espaço. Então, ele não quer essa bola, ele não quer esse cruzamento exatamente onde ele está. Ele quer esse cruzamento um pouco mais à frente para ele chegar cabeceando. Nesse lance, a bola acaba não chegando. O jogador opta por fazer uma inversão. Mas vejam só nesse lance acontecendo a mesma coisa. Olha como o camisa 9, ele está disputando com o zagueiro ali, próximo da marca do pênalti, mais ou menos. Não dá para ver direito, mas ele está ali. E o Lopes está onde? Um pouco mais atrás. Por quê? Porque ele já está prevendo que vai atacar esse espaço. Ele não quer simplesmente pular. Ele quer estar em movimento, certo? Para ter essa vantagem em relação ao zagueiro, para chegar já cabeceando. E é exatamente o que acontece. Vejam como ele sobe na frente do zagueiro. E aí, claro, a impulsão dele é muito boa, mas é muito interessante a gente aproveitar e a gente observar esse movimento. E não é só em jogada de linha de fundo com a bola rolando. É até em escanteio. Vejam só como o mesmo padrão se repete. Olha como está. Tem muitos jogadores ali próximos da pequena área. E onde o Lopes está posicionado? Mais atrás, mais próximo da marca do pênalti. Por quê? Eu vou colocar o zoom e vocês vão observar o movimento dele. Ele se livra do marcador e corre em direção à bola. Então, olha só. Ele começou um pouco ali na linha da marca do pênalti, na jogada. E olha onde ele veio cabecear essa bola. Na pequena área, disputando com o goleiro. E aí, mais uma vez, a impulsão dele contando muito. Mas vejam como ele opta por ter essa movimentação para chegar atacando a bola. Isso é muito importante no jogo aéreo dele. Por isso também é um jogo aéreo tão eficiente. Então, esse é um detalhe que talvez seja um pouco menos falado, mas que é fundamental. Porque vocês vão perceber que na grande maioria dos gols de cabeça dele, ele não está simplesmente disputando. Ele está chegando em movimento. Porque ele tinha essa liberdade para se movimentar dentro da área nessa equipe do Lanús. Então, é importante que ele vindo para o Palmeiras, beleza, ele é um grande cabeceador. Mas não é simplesmente isso, sabe? É importante que ele tenha essa liberdade para poder se movimentar, para poder chegar atacando a bola e não simplesmente que ele receba a bola em cima. E um outro detalhe interessante que a gente observou nos lances é que essa altura dele, esse bom cabeceio dele pode ser proveitoso para o resto do time também. E eu te explico o porquê. Muitas vezes no escanteio, ele por ser um cara alto e tudo mais, acaba atraindo a tensão de mais de um marcador do time adversário ou de um bom cabeceador do time adversário. E isso pode liberar espaço para outros grandes cabeceadores que o Palmeiras tem, como Gustavo Gomes, como Murilo e tudo mais. E claro, essa habilidade de desmarque dele dentro da área é muito boa para o cabeceio, mas pode ser boa também para finalizar uma jogada que vem rasteira, veja só. Então vejam como nesse lance ele está ali posicionado dentro da área, certo? E vejam só como ele vai dar o gato no zagueiro, ele vem para frente e depois corre para trás para receber essa bola sozinho na pequena área. Então o desmarque funcionando também na jogada pelo chão. Então vejam só, tudo que eu mostrei para vocês até agora são algumas características, algumas funções dele no momento ofensivo do Lanús. Mas e no momento defensivo? O jogador precisa ajudar quando o time está sem a bola também. Será que o Lopes contribui nesse cenário? Vejam só, no momento defensivo do Lanús ele tinha duas funções principais. Ele basicamente tinha essas duas funções. Ou ele encaixava no volante, então vejam só no círculo amarelo como ele encaixava nesse primeiro volante na saída de bola, ou ele ia pressionar os zagueiros. Porque o Lanús tinha essa dupla de ataque e aí um jogador encaixava no volante e o outro pressionava os zagueiros. Então vejam só, ele aponta para o outro centroavante ali ficar no volante e ele vai pressionar os zagueiros. Então eram essas duas funções. Observem como a jogada vai prosseguindo e ele finaliza essa jogada, esse lance juntamente do volante mais uma vez. Então essas eram as duas grandes funções dele. Aí eu vou colocar alguns lances também dele pressionando e tendo êxito na pressão. Então vejam só no volante, ele saindo em cima do volante ele vai conseguir recuperar essa bola. No próximo lance também ele vai conseguir forçar um chutão do goleiro nesse mesmo jogo. E assim, ele é um cara disciplinado no momento defensivo, ele consegue cumprir função, mas assim, não é nenhum gênio da pressão também. Ele não é um Rony, ele não pressiona que nem o Rony. Então ele pode evoluir nessa questão da intensidade também. Ele é um cara disciplinado, mas também nada extraordinário. Mas uma coisa que ajuda ele às vezes, por ele não ter toda essa explosão, como tem um Rony, por exemplo, é a passada larga. A perna dele é comprida, ele tem 1,88. Então essa passada larga muitas vezes ajuda nessa pressão. Então muito bem, gente. Eu mostrei muitos lances para vocês, passei muita informação nesses últimos minutos. Então calma, vamos respirar e vamos amarrar isso tudo. porque eu falei aqui dos pontos fortes dele, das características dele, mas claro, ele não é um jogador perfeito. Ele tem só 21 anos, essa é só a segunda temporada que ele está jogando regularmente lá no Lanús, na equipe profissional. Então tem muitas coisas que ele pode evoluir, que ele deve evoluir ao longo do tempo. Uma delas é a tomada de decisão. Então muitas vezes ele acaba se precipitando ali no momento de tomar a decisão quando ele está com a bola. e isso ele vai ter que evoluir com o tempo. Outra questão é o nível de enfrentamento. É muito importante eu colocar aqui a questão do contexto. Todos os lances que eu mostrei aqui para vocês foram na Liga Argentina. E a Liga Argentina não é uma liga em nível de intensidade como, sei lá, dos Estados Unidos, que é uma intensidade muito abaixo, mas também não é do nível da Liga Brasileira. Então foi a mesma coisa que eu falei aqui na análise do Merentiel. vai ter um tempo de adaptação para o nível de enfrentamento do Brasil, certo? O nível de intensidade é sim mais alto. Ele vai precisar igualar esse nível aqui. Então vai rolar esse tempo de adaptação. Agora, um ponto que eu acho legal de falar aqui também é que talvez aponte uma tendência do Palmeiras usar uma formação com dois atacantes no segundo semestre. Porque o Palmeiras traz o Merentiel que, como eu expliquei na análise dele, joga em dupla de ataque no Defensa e Justiça, jogava, né? E agora ele traz o Lopes que jogava também em dupla de ataque no Lanús. Então assim, o José Lopes, o Flaco Lopes, ele pode ser um centroavante único nesse esquema do Palmeiras? Ele pode. Pela altura dele, ele tem condição de ser esse centroavantão. Mas ele vai precisar se adaptar. Ele vai precisar se adaptar à função que nem no Lanús ele executava e vai precisar se adaptar, claro, ao modelo de jogo do Palmeiras, certo? Então ele pode ser esse cara, mas vai ter que rolar um tempo de adaptação inevitavelmente. Mas agora eu quero saber a sua opinião, né? Pelo amor de Deus, falei muito aqui. Tô ficando sem voz. Merece seu like, por favor. Deixa o seu likezinho aí. Não sai ainda que eu tenho um recado importantíssimo pra você, mas antes, deixa o seu like se você chegou até aqui. Esse vídeo merece o seu joinha, certo? E também, por favor, se você é novo por aqui, inscreva-se. Sempre chega muita gente nova por aqui através desses vídeos de análise de contratação. Eu sempre faço as análises quando chega jogador, quando tem jogo importante eu faço análise do adversário. Toda semana tem análise individual dos jogadores do Palmeiras, coletiva também. Então, pô, inscreva-se aí. Manda o link do canal pros seus amigos. Não custa nada. Ajuda muito o nosso trabalho. E agora sim, uma novidade importantíssima. Você que seguiu o Análise Verdão em outras redes, né? Pra quem não sabe, a gente não tá só aqui no YouTube, tá em outras redes também. Não sei se você percebeu, mas há uns tempos atrás o nosso Instagram caiu por causa de um direito autoral ali, de um lance que a gente colocou numa análise, caiu por direito autoral, enfim. Lutamos muito, não conseguimos recuperar e agora abrimos uma nova conta no Instagram. Agora estamos no arroba análise.verdão no Instagram. Então se você aí tem Instagram, siga o Análise Verdão, certo? É só digitar análise.verdão ou entrar no link que tá aqui na descrição, tá lá, siga o Análise Verdão no Instagram. É só clicar e seguir. Lá tem conteúdos exclusivos também lá no Instagram. Tem muita coisa nos stories, no feed, tem reels, muita coisa bacana. Então siga a gente por lá também, siga a gente no Twitter, até no TikTok a gente tá. Então segue a gente. No mais é isso, meus queridos. O vídeo ficou um pouco maior, mas eu quis trazer pra vocês a análise mais completa possível desse novo reforço, certo? Espero que você tenha curtido, que você tenha deixado seu joinha, que você tenha mandado aí pros seus amigos palmeirenses pra eles curtirem também. Eu vejo vocês num próximo vídeo, fechou? Tchau, tchau.